Bem-vindos à aula de Introdução à Engenharia Elétrica de Potência. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que está revolucionando a engenharia elétrica do século XXI, a supercondutividade. Para vocês terem uma noção da importância da supercondutividade nos dias de hoje, eu trago aqui a relação dos prêmios Nobel de Física que foram concedidos ao longo do século XX e início do século XXI a contribuidores da supercondutividade. O primeiro a ganhar o prêmio Nobel foi o ONES, porque em 1911 ele percebeu a propriedade supercondutora pela primeira vez. notou que o mercúrio, a temperaturas próximas do zero absoluto, não apresentava resistência alguma. Em 1962, Landau, pela sua teoria fenomenológica da supercondutividade, também recebeu o prêmio Nobel. Em 1972, Bardin, Cooper e Schiffer receberam o prêmio Nobel pela conhecida teoria BCS, que traz o primeiro nome dos inventores. e é uma explicação do fenômeno da supercondutividade com base na teoria quântica. Chamo a atenção que Bardin também ganhou o prêmio Nobel pela invenção do transistor. Acredito que seja o único físico que tenha recebido dois prêmios Nobel. Em 1973, Josefson também ganhou o prêmio Nobel. Muito importante, em 1987, o prêmio Nobel de Berge Nortz e Miller, porque foram os primeiros a perceber que existia o fenômeno da supercondutividade com chamada de elevada temperatura crítica, ou seja, refrigeráveis, supercondutores refrigeráveis com nitrogênio líquido. A temperatura do nitrogênio líquido assusta aproximadamente menos 200 graus Celsius. Mas se você compara com a temperatura do hélio líquido, que é próximo do zero absoluto, próximo de menos 273 graus Celsius, você percebe que essa diferença é significativa. Ainda mais que o nitrogênio líquido é de fácil obtenção, tem abundância na natureza. E em 2003, mais um prêmio Nobel, agora pela explicação do efeito pinning, que permite uma situação de estabilidade quando você tem um supercondutor nas proximidades de um campo magnético produzido por um ímã. Essa é a segunda propriedade dos supercondutores, porque eles, além de apresentarem baixa resistência, praticamente zero, eles também têm o chamado efeito diamagnético. Esse só foi percebido em 1933, mas que significa que campos magnéticos não penetram no supercondutor e isso, vocês aprenderão, pode levar a uma situação de levitação estável, ilustrada aqui nesse pequeno videozinho. Dentro dessa caixinha, eu tenho supercondutores refrigerados com nitrogênio líquido e aqui eu tenho uma linha de ímãs permanente. Então, você percebe que o supercondutor fica flutuando sobre a linha de ímãs e de uma situação estável, que ele reconheceu o final da linha e não caiu. E agora, mesmo na tentativa de retirá-lo da linha de ímãs, há dificuldade. No fundo, ele só anda ao longo da linha de ímãs, porque todos esses ímãs produzem exatamente ou praticamente o mesmo campo magnético. E você tapeia o supercondutor, ele não sabe que está se movimentando. Essa propriedade foi aproveitada por nós na construção do protótipo do Magleve Cobra, que se encontra aqui no Centro de Tecnologia, ligando o antigo Centro de Tecnologia, o CT1, ao novo Centro de Tecnologia, o CT2. Nós temos aqui uma linha de ímãs exatamente igual àquela do filme. Então, aqui na parte inferior do veículo, em lugar de rodas, nós temos aquelas mesmas caixinhas que vocês viram me evitando. E isso vai me permitir o veículo se locomover, porque cada caixinha dessa é capaz de suportar um peso da ordem de 200 kg. Então, com seis caixinhas em cada módulo, que é o que nós usamos, você já suporta mais do que uma tonelada de peso. Possivelmente, vocês terão a oportunidade de andar nesse veículo, superar esse período de Covid. Esse projeto, no qual eu tenho me dedicado desde o ano 2000, teve várias fases. Inicialmente, nós trabalhamos dentro do laboratório, com um modelinho em escala reduzida, aquele pequenininho. Depois, construímos ele maior dentro do laboratório, testamos, vimos que dava certo e, finalmente, fomos para o ambiente externo, onde estamos desde 2015. Bem, eu agradeço a atenção de vocês e desejo, sinceramente, que vocês tenham muita satisfação no curso de Engenharia Elétrica.